Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite Igualizado no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, hoje é segunda-feira então já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí né, pra geral Lembrando que amanhã na terça não vai ter atualização massiva né, mas vai sim né, chegar algumas coisas no jogo Como eu já tinha comentado com vocês, vai chegar né, as pizzas né, os pedaços de pizza Que vai ser um consumível né, que vai te dar escudo, vai ser vendido pelo tomatão também Aí lá no centro de Torres Tortas E o Licker Shiner né, comentou que podem chegar outras coisas Por exemplo, pode ser né, que a skin do Duende Verde vai ser lançada amanhã mesmo tá Ou aí ao longo dessa semana Também vai ter a revelação né, aí do pacote né, do Clube Fortnite Né, que já foi vazado né, que eu já mostrei aqui no canal Mas ainda não foi feito anúncio pela Epic Games E geralmente né, feito aí uma semana antes né, de terminar o mês E ele comentou né, possivelmente mais alguns anúncios podem estar acontecendo Então fique ligado que amanhã né, vai chegar novo item né, vai ter algumas coisas assim nessa semana Só porque não vai ter atualização né, não quer dizer que vai ficar parado E lembrando que o Hypex comentou que a próxima atualização massiva né, já vai ser de fato Na próxima terça-feira né, já aí da outra semana, beleza? E olhem só mano, outra parada que eu acho interessante mostrar É como que ficou né, os gráficos aqui desse capítulo 3 de Torres Tortas Em comparação né, com a cidade que tinha antigamente lá no capítulo 1 Olhem só a comparação desse prédio né, principal ali A gente pode ver né, que a cidade não mudou nada né, a questão das construções né Localização das construções A Epic Games né, fez certinho né, como era antigamente Só que claro né, teve sim uma mudança visual né Porque os gráficos do capítulo 1 né, em comparação com atualmente né Claro que eles já mudaram né, foram né, se inovando e tudo mais E também né, a gente pode encontrar mais carros na cidade né, carros que a gente pode dirigir Que antigamente também não tinha E os barris de slurp né, mas fora isso Né, a cidade praticamente toda igual né, o loot ali dos baús né Exatamente nos mesmos locais Mas teve né, essa pequena mudança gráfica né, como dá pra ver na tela E uma parada que eu também acho legal falar de Torres Tortas Que a galera já tá comentando É a maldição né, do prédio aí da seguradora No Sweat né Que pra quem lembra, lá no capítulo 1 Esse prédio era destruído toda hora Toda hora Epic Games dava um igué né, dava um motivo Pra destruição desse prédio né Se não me engano o cubo passou em cima dele né Quando tava lá caindo alguns meteoros no mapa na época né Caiu em cima dele também Toda hora né, o prédio era destruído E a galera né, já tá comentando que a mesma coisa vai acontecer aqui no capítulo 3 Ainda aqui na temporada né, quem sabe o prédio aí da seguradora pode ser destruído Não sei se Epic Games vai destruir tão cedo Mas vão ver nessa maldição desse prédio vai continuar aqui na volta da cidade no capítulo 3 E galera, aparentemente o dono de Mostardão né, já mostrou pra comunidade Qual vai ser a próxima parceria que vai chegar no jogo né Quem sabe aí chegando muito em breve Ontem ele postou no Twitter né, aí um gifzinho Né, o gif clássico aí do De Volta para o Futuro Né, com emoji ali né, das mãos ali rezando e tudo mais Então né, já deixando claro pra gente que essa parceria pode tá acontecendo E isso eu achei muita coincidência, porque não sei se vocês lembram Alguns dias atrás eu tinha comentado a respeito desse print aqui né Que um usuário né, tava na partida E na partida dele caiu um raio ali da tempestade Na torre né, do relógio de Torres Tortas E eu até cheguei a falar no vídeo né, que eu achei esse print bem maneiro E que lembra muito né, aquela cena do De Volta para o Futuro né Quando cai o raio né, no relógio também E olha só que coincidência Alguns dias depois a Mostardão né, revelando aí pra gente Que vai tá acontecendo essa parceria Então né, fiquem ligados, quem sabe vai chegar né O DeLorence aí no Masa Delta Acho que essa vai ser uma grande possibilidade Né, skins podem tá chegando também né Do Martin McFly né, do Doutor também né Que é um clássico personagem E outra coisa que a galera também já tá falando É sobre a volta do Driftboard Se essa parceria acontecer Porque olhem só que interessante Não sei se todo mundo aqui assistiu né De Volta para o Futuro Mas é muito maneiro né E todo mundo sabe né, quem assistiu Que tem o clássico né, Hoverboard né Quando ele vai pro futuro né Que tem essa aparência aí Que mano, é exatamente igual O Driftboard que tinha no Fortnite Lá no capítulo 1 né Que foi lançado se eu não me engano Na temporada 7 Então será que a Epic Games Lançando essa parceria com o De Volta para o Futuro Pode estar trazendo também de volta Esse veículo antigo? Manos, eu não duvido absolutamente nada né Levando em conta também né Que o Quadra Jato voltou aqui no capítulo 3 Um veículo clássico né Bem antigo do jogo né Quem sabe o Driftboard pode tá voltando E eu ia gostar muito que isso acontecesse Sinceramente Porque eu gostava muito daquele veículo né Mas é claro né Confirmado É baseado somente né Nessa possível parceria com o De Volta para o Futuro né Mesmo assim Se tiver alguma informação né Mais sobre essa parceria Claro Eu vou estar atualizando vocês mais pra frente Mas eu pelo menos sou muito fã de De Volta para o Futuro Eu ia ficar muito feliz né Ver essa parceria aí acontecer E manos, eu não sei se todo mundo notou né Acredito que se você fica aí por dentro do Twitter Do Reddit do jogo Em tudo que é canto A galera tá pedindo pra Epic Games lançar Uma versão bebê do Climbo né Um monstrinho ali lançado nessa semana né Monstrinho entre aspas Porque ele é muito grande Mas enfim né Que chamou atenção na galera Porque ele é bem fofo e tudo mais E a galera manos tá pedindo muito Pra Epic Games lançar Uma versão bebê dele Assim como essa imagem aí né Tipo tem muitas artes já espalhadas na comunidade Né A galera criando concept já Não só né Pra ser um mascote né Porque poderia ser uma mochila Tipo um mascote Assim como o Baby Yoda por exemplo né E tudo mais Mas também né A galera pedindo Pra aparecer no mapa né Uma versão bebê aí do Climbo Por exemplo Na temporada passada né Apareceram os minicubos né Depois dos cubos grandes lá e tudo mais Então Será que Epic Games ia tá Atendendo os pedidos da comunidade né Trazendo uma versão bebê Porque realmente Já tem muita gente pedindo Fizeram até um trailer Aí pra versão bebê Eu não tô zoando tá O trailer foi feito Aí pelo eSkate né Vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo né Foi divulgado também aí pelo youtuber Friendly Machine Mas enfim manos Como vocês podem ver Já tem até trailer né Desse bebê Que nem foi né Lançado aí no Fortnite Bom Não tem como negar Que ia ser muito fofo né Tipo a versão adulta ali gigante Já é muito fofo né Imagina só Uma versão bebê tá ligado Por isso eu acho que a galera né Tá tão empolgada com essa ideia Né não sei se a Epic Games vai lançar Mais pra frente né Mas enfim Comenta aí Se você também gostaria né De ver uma versão bebê aí Do clima chegando no mapa Né quem sabe Sendo um mascote Ele tem uma mochila A Epic Games né Poderia lançar aí Uma mochila dele né Só em homenagem Porque ele já caiu nas graças do povo né Vamos combinar O dinossauro chegou E a galera né Amou ele Amou Já caiu Já caiu na graça Virou o mascote já Aqui do capítulo 3 E pra finalizar mano Só comentando a respeito De um bug Que a Epic Games avisou No Twitter Aí pra galera Do Nintendo Switch Estamos investigando Problemas em que O assistente de mira Do Nintendo Switch Não funciona Quando os controles Pro movimento Estão ativados Forneceremos uma atualização né Quando tivermos mais informações Então tá aí né Se você joga no Nintendo Switch Tá sofrendo com esse bug E tudo mais Né Espero que em breve Seja corrigido né Quando o Epic Games Corrigir 100% Eu vou tá atualizando vocês Por aqui também tá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo né O que você acha De Epic Games Quem sabe lançar Aqui no futuro da temporada Um baby climbo né Uma versão bebê aí Do monstrinho né O pessoal já tá pedindo Bastante né Será que a Epic Games Vai trazer uma versão bebê No mapa Ou vai trazer só como mochila Ou não vai trazer né Será que não vai atender Os pedidos da comunidade Enfim né Vamos ver Mas a galera realmente Tá pedindo bastante aí E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E claro né Mande aí pros seus amigos Se você conhece alguém né Que é muito fã De volta pro futuro Pra ficar ligado Que pelo jeito Vai tá acontecendo Uma parceria né Afinal o dono de mostardão Comentou sobre isso No Twitter E quando ele fala Realmente acontece né O cara é o rei aí De dar spoilers Coisa do Fortnite Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí Obrigado.